Você quer começar a gravar vídeos de conteúdo? Hoje eu vou mostrar um passo a passo de como você vai montar um estúdio de gravação de vídeos na sua casa. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou o Videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Sendo eles gravados com câmeras ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando o seu like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como vocês podem montar, o que você vai precisar, como você vai organizar para montar um cenário, um estúdio de gravação na sua casa. Assim como eu faço, eu também gravo meus vídeos em casa. Então é isso que vocês estão vendo aqui, é um cômodo aqui da minha casa. E eu vou mostrar para vocês opções de equipamentos que você pode ter, onde posicionar cada equipamento, falando da luz, da iluminação, onde é que você pode posicionar cada coisa. E para você ter um pacote completo, tudo que você vai precisar para começar a gravar os seus vídeos de conteúdo. Ou até mesmo para você que já grava vídeo de conteúdo, quiser dar uma profissionalizada a mais, não perca esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar os equipamentos que eu utilizo e que você também pode utilizar, que você precisa ter para gravar vídeos de qualidade. Começando pela iluminação, você vai precisar de um softbox. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Um softbox pode ser um desse jeito. Deixa eu fechar aqui a tela toda. O softbox pode ser um assim, tá? Esse aqui é bem baratinho, tá? E ele dá muita qualidade, né? Dá uma suavidade bem boa para a iluminação, deixando os vídeos com mais qualidade. Ele tem aqui, ó, um difusor, tá? E dentro dele, ele tem, ó, ele é meio cromado aqui para refletir mais a luz, tá? Para dar mais volume de iluminação. E aqui no meio, um socket para você colocar, né? Um socket comum para você colocar uma lâmpada, tá? Ok? Então, primeira coisa, iluminação. Segundo ponto, também falando de iluminação, uma luz decorativa, tá? Aqui no meu caso, eu estou utilizando aqui, ó, um refletor de jardim, tá? Isso aqui é refletor de jardim mesmo, que todo mundo coloca aí em casa, tá? Coloquei ali uma extensãozinha, tá? Para ligar na tomada e isso dá bastante diferença, tá? Na iluminação, né? Na decoração do seu vídeo. Terceiro ponto, itens de decoração, tá? Ou seja, aqui no fundo do meu cenário, vocês podem ver, né? Eu tenho um drone, tenho um quadro, uma câmera antiga ali, mochila, tá? São coisas aí que tenho perdido na minha casa aí, que eu utilizo para decorar o cenário. Mas você pode, né, colocar coisas que tenham a ver, né, com o seu conteúdo, com o seu assunto. Ou então, utilizar uma parede limpa, tá? Sem nada de decoração. Eu já fiz um vídeo falando sobre uma parede assim, de como você pode deixar mais atrativo um vídeo apenas com a parede limpa e uma luz de decoração dessa aqui. Se você ainda não viu, clica aqui no card, tá? Então, você pode ou não utilizar itens de decoração para os seus vídeos. E o outro passo é os equipamentos de gravação, tá? Um tripé, uma câmera e um microfone. Tripé pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser extremamente caro, pode ser bem simples, tá? Tem link aí na descrição, se você quiser dar uma olhada de tripé, tem link aí na descrição. Lembrando, pessoal, falando nisso, todos os equipamentos que eu estou mencionando aqui tem os links deles na descrição, tá? Os que eu recomendo, tipo, marca, que eu recomendo, tem aí na descrição. E as opções que eu deixo aqui são opções baratas, tá? Com qualidade, tá? Que não precisa ter equipamentos caros para trazer mais qualidade. Então, os equipamentos têm preços bem bons, né? Esses que estão aí na descrição. Quem quiser pode dar uma olhada aí. Tá? Então, continuando aqui, um tripé. Se você não tem tripé ou não quer gastar com tripé agora, você pode utilizar qualquer coisa para apoiar a sua câmera, né? O seu celular pode ser em uma pilha de livros, em caixa, encostado na parede, em cima da mesa. Qualquer forma, né? Que você consiga deixar na altura para fazer o enquadramento correto do seu vídeo. O outro equipamento seria a câmera, tá? Câmera pode ser câmera de entrada, as câmeras mais simples da Canon ou da Sony, por exemplo. Ou até mesmo, né? O celular, né? O celular é um excelente equipamento para você gravar vídeos de conteúdo, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando como utilizar o celular para gravar vídeos de conteúdo. Se ainda não viu, clica aqui no card e dá um confere lá. Então, câmera seria ou câmera profissional, semi-profissional, né? As de entrada ou o seu celular, tá ok? Microfone. Eu sempre indico utilizar, ó, microfone de lapela. Por que que eu sempre indico lapela? Tem qualidade e o preço é bem bom, tá? Tem lapela assim, ó, como essa daqui, tem uma que eu indico sempre, que é da Boia, a BY-M1. Ela custa menos de 100 reais e a qualidade dela é excelente, tá ok? Então, você pode conectar, se você gravar com o celular, por exemplo, né? Conectar direto no celular e o áudio ser captado junto com o vídeo. Ou então, você utilizar, né, a forma que eu mais recomendo, na verdade, é com gravador externo, tá? Você conectar no gravador, a lapela no gravador e gravar o seu áudio e depois sincronizar com o seu vídeo. Mas o gravador é assunto para outro vídeo. Esse vídeo é para ser mais direto, mais prático, né, de você, hoje, começar a criar os seus vídeos de conteúdo, tá? O gravador, então, seria o próximo passo. Recapitulando, um softbox, uma luz de decoração, itens de decoração ou uma parede vazia. E os equipamentos seriam tripé, a câmera e o microfone. Tá ok? Com esse material, né, com esses equipamentos, você consegue produzir vídeos com muita qualidade. E como eu mencionei já, não precisa ser equipamentos extremamente caros para trazer qualidade. A equipamento tem bastante coisa barata e muito boa. Vou mostrar para vocês, então, a posição, né, de cada equipamento, de como você pode também, de repente, montar aí na sua casa, tá? Então, eu vou gravar com o celular aqui, ó. A câmera fica bem na minha frente, no tripé. Aqui tem a luz, o softbox que eu comentei. Tem um softbox, ó. Olha só, ele fica num tripé e tem uma lâmpada de LED aqui dentro de 45 watts. Luz de decoração, tá? Olha só como é que eu posiciono. Eu ligo ela direto na tomada aqui, ó. Tem uma extensão direto na tomada. Deixa ela apontada para a parede. E, ó, ela já dá uma diferença. Olha só assim, como é que fica. Né? Dá um atrativo bem bacana para os seus vídeos. E aqui, ó, como eu falei também, você pode gravar em uma parede limpa, tá? Que não tenha nada, não precisa ter itens de coisas decorando e tal. E aqui, tá? Minha decoração, um drone, tá? Uma mochila. Isso aqui é a minha mochila dos equipamentos. Uma câmera antiga, bem antiga. Aquela câmera ali tem uns 15 anos, eu acho. É, um pouco menos, mas é por aí. E uma mesinha e tal, decorando. E é isso aí, pessoal. Viu como é simples, prático e fácil ter um cenário, né? Montar um estúdio de gravação na sua casa. É isso aí. Esses itens e esse posicionamento dá bastante qualidade. Você pode fazer os seus vídeos com muita qualidade dessa forma. Se ficou com alguma dúvida, já sabe. Deixe nos comentários. Pode perguntar ali que eu vou responder. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, né? Clica no botão aí pra ajudar a gente. Compartilha com os seus amigos, né? Com quem também precisa ver esse conteúdo. E até o próximo vídeo.